Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom, eu não sei o que vocês vão fazer. Se eu começar a contar a história aqui, não vai parar. Bom, vocês vão botar fotos, eu pelado. Eu? Eu com roupa, eu sem roupa. Eu numa cama com mulher, travesti. É, é muito bom a gente estar à vontade. Nós éramos onze irmãos, sabe? Então aquela confusão dava um espetáculo. Já era um espetáculo. O quê? E a maneira que eu comecei a carreira de representar foi muito, muito singular. A minha mãe, ela projetava a nossa sombra num lençol que ela colocava na janela, e os vizinhos lá fora ficavam assistindo a nossa representação. Foi o meu primeiro contato com a arte de representar. Comecei a fazer de tudo, teatro infantil, fazendo papel de árvore, de ganso, de minhoca. Eu fazia qualquer coisa no teatro pra poder ter uma profissão. Eu preciso engraxar sapato, né? Preciso de ganhar a vida. Você passa o dia todo engraxando sapato de todo mundo e não tem o próprio sapato. Eu nunca rejeitei um papel. Não, eu fiz todos os papéis que me mandaram fazer e eu fiz. O importante é eu me comunicar com as pessoas através da minha arte, entendeu? Do que eu faço. Isso é mais importante do que o resto, do que a fama. O povo sou eu, que tenho sete filhos e eu tenho onde morar. Eu procuro muito a vida, sabe? Eu procuro muito observar as pessoas assim. E eu incorporo muito as pessoas, sei lá, sabe? Os personagens, eles aparecem naturalmente, sabe? Eu não percebo. Eu não sei o que vocês vão fazer com esse filme, não, hein, cara. Não sei o que vocês vão fazer comigo. Tem tanta coisa, cara.